Ninguém se conscientiza porque foi a escola, entende? Quer dizer, o processo de conscientização, palavra que, aliás, eu não uso desde 74, porque foi tão gasta que eu preferi deixar de usar, a conscientização se dá é na prática política, se dá é na prática existencial, na prática social de que nós todos participamos. Quer dizer, na medida em que o sofrimento, por exemplo, traz às massas populares a certas situações conflitivas para satisfazer as suas demandas imediatas de sobrevivência. Essas situações são conscientizantes, muito mais do que um discurso, muito mais do que um seminário. Quer dizer, você se conscientiza na história, engajada no processo histórico, a conscientização, no fundo, implica uma leitura e uma releitura mais crítica da realidade em que você está.